Olá Maltinha sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Maltinha este vai ser o último vídeo da nossa série de Natalinho deste ano Mas temos muita coisa para ver neste vídeo e para fazer neste vídeo por isso não fujam já O destino final deste vídeo vai ser o Golgão para passar o Natalinho em casa da minha avó Mas antes vou até o Barreiro Já tenho ali as malinhas prontas estou à espera da minha boleia E bora malta bora vamos começar este vídeo porque este vídeo vai ser o vídeo mais comprido deste canal de certeza Maltinha já tenho aqui as malinhas prontas como podem ver nem vou levar assim muita coisa Nesta mala vai a outra máquina para filmar Acessórios da máquina A bolsa da higiene que já não cabia nesta mala E basicamente é isso Nesta aqui vai a roupa que eu vou vestir já dividi tudo por toaletes portanto é só abrir e usar Nesta aqui tenho o computador, um outro tripé e basicamente é isso Falta só então vestir o casaquinho quando eles chegarem agarrando as malas sair porta fora com destino ao Barreiro Bom dia malta estamos no dia seguinte ontem já não gravei mais nada Já chegamos a casa tarde eu também estava cansado porque tinha dormido pouco na noite anterior Estava cansado começou-me a dar preguiça para gravar e também quis aproveitar para estar com a minha irmã e o meu cunhado Estava cansado porque visto que moramos em sítios diferentes é raro estarmos juntos e então quis aproveitar um bocadinho com eles No entanto hoje acordei cedinho são agora oito e pouco da manhã Acordei cedinho eles também já acordaram aliás eles até já saíram de casa Porque o plano para hoje é irmos para a Golgã que vai ser onde vamos passar o Natal Já temos aqui algumas coisas organizadas que acabamos por organizar ontem de coisas para levar A minha irmã e o meu cunhado também já tiveram a organizar ali coisas de comida e eles foram agora à rua buscar o resto das coisas que estavam a faltar do mercado Eu optei por ficar em casa com uma mantinha a ver televisão a gravar para vocês e a tomar um cappuccino Já temos então aqui algumas coisas de parte das de ontem para levar para a Golgã Jogos, umas bandeletes de Natal, lençóis porque dá sempre jeito, uma coluna pequena também dá sempre jeito Uma coluna grande que também tem microfone porque vai ver karaoke este ano E um colchão portátil De comida então já está aqui o bacalhau que não podia faltar não é verdade E polvo que o meu cunhado esteve a preparar ontem para fazer a salada de polvo Depois estamos aqui de parte algumas coisas para levar de cozinha porque a minha avó pode não ter e então vão já daqui Vai haver aqui uma tábua, ali é vinho, isto é depois para fazer o sumo, isto é creme vegetal para barrar, leite, uma cebola, isto são romãs, limão, depois ali embaixo está a broa para o bacalhau E pronto, basicamente são estas coisinhas de cozinha É bom frisar que estas coisas que eu mostrei é para eles fazerem alguma coisa porque eu como sou inútil na cozinha Ninguém me chama para fazer nada, eu predispus-me a fazer um doce, estou a rezar para que corra bem Que é nomeadamente o arroz doce que eu aprendi a fazer nos vídeos anteriores e vamos lá ver se corre bem Porque na cozinha já sabem que é aquela base e nem a minha família acredita nos meus outros culinários e então não fui chamado para fazer comida nenhuma Ou por um lado até é bom porque assim aproveito e gravo para vocês Enquanto eles estiveram a adiantar ali as coisas na cozinha eu aproveitei para ir tomar banho e arranjar-me Visto que eu na cozinha sou aquele inútil que já toda a gente sabe Agora é só acabar de arrumar as coisas, almoçar e irmos para a Golgan Visto tem um look assim muito básico Que é outfit, isto tem uma coisa muito básica, uma camisolinha branca de meia gola Uma calcinha de ganga normal A única questão é que está rasgado para o sítio onde vou se calhar não é as calças mais apropriadas Mas é o que estamos para o dia de hoje Isso é que está coinoplý Está com as lastas as zonas e os mostraram Os os caras devem se livrar muito aush calls Ele é só a melhor nicht. A na 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 no, duelo было, leve a cash e cinco, leve a cash e cinco. Leva a cash e leve a cash, tudo barato, tudo barato, ate o male, ate o male! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas, We wish you a Merry Christmas, We wish you a Merry Christmas And a happy new year. Música 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 Marimília Marimília Olá Estou aqui no escravo Está sim O Roberto está muito lindo Música Bebe Flicon Pôr o rabo Comer pechechas Pô, nada A parafusar A parafusadora Enriscar Música 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 Vais para isso tudo, não é? Querem-me dar ovos molhos. Não venhas falar mal da minha pavlova? Por acaso, não gosto de pavlova. Mas é, mas ovos molhos gosto. Espera-se pôr para cabelo. Vem por alguém e falca agora! É o Pin Doze. Ele está vendendo para o Youtube. Não está. É, tu compra esse cara dela. É a garrafa. Você está vendendo pela garrafa. Essa é a parte do seu enchimento. Essa é a câmera. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. É para ter um bocadinho de voz doce. Vamos! 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 A cabra de caras querido. Hum! Nummer te esqueças que o meu é Deus! Também vem canto Just girls Mais que só curtir Hoje os meus pais também querem Deixar-me sair Logo hoje Que eu tenho Um momento de ir Moçador É toda tua Sempre a curtir Rock and roll É o melhor pra ti É o melhor pra mim Eu não vou viver contigo Se tu és má pra mim Não bate, bate coração Louco, louco de ilusão A idade assim não tem valor Crescer Vai dar tempo pra aprender Vai dar jeito pra viver O teu primeiro amor Então bate, bate coração Louco, louco de emoção A idade assim não tem valor A idade assim não tem valor Crescer vai dar tempo pra aprender Vai dar jeito pra viver Tu viras o teu primeiro amor O teu primeiro amor Vamos ver agora Uma farinheirazinha Vai dar uma farinheira Já temos a farinheira pra passar o jangal Graças a Deus Oh, estás a ver que não é só a farinheira Olha, afinal A farinheira A farinheira A farinheira A farinheira Uma coisa de limpeza Uma base Isso é uma pessoa que conhece, é a Rita Não, isso foi o Davidé Isso foi o Davidé, mas foi a Rita que ajudou Ai, um correto alquilheira Já descladifiquei Espera lá, isto foi 15 euros Isto não foi 15 euros Quem é que te esticou? Foi eu? Já sei Só olheira, só olheira Só olheira, só quase deste Máscaras e tudo Olha Coisa de olheira Não era 15 euros E para um? Big Mellor Isto é para o rabo Amostra! Ai, é da Rita A Rita tinha umas máscaras destas Postou Rita Por aqui denunciado Postou Posso não ter sido Não foi eu Foi eu Foi eu Foi eu Olha um ou outro Tem que ser, olha um ou outro Por causa da vida Irmãs de Ciaia Agora fica difícil Tinha uma ligação É o que? Eu saí Eu já vi É para eu posar os óculos É aqui Adoro, vou levar isso para a loja Olha, para eu posar os óculos Não, mas é giro porque a loja se vaca da cabinha e eu tenho um acidente é tu É bom Que bom Que bom É amigo É para o gris Foi a flipa É para o químico É o que há químico Eu adoro baralhar esta máscara Eu adoro baralhar esta máscara Porque eles acham que fiam sempre É, foi a avó Deixa eu olhar Mostra-me o gi Não tem mais nada Está à boca Ela está nervosa É a mãe É a mãe Porque a mãe sabe Eu sou uma alcoólica Olha lá Olha lá Eu sabia Sim Eu não sabia É o pulo Eu não sabia Põe o sapo É o sapo É o sapo No meu olho Ai, esperá Esperá Com escovelheira Beber papadinha Mastigar Macaco Ajoelhar Livro Embrulhar Coleta Abdominais 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 Beba Umbreira Recostar Escrever Pensador Escritor Caneta Livro Muito bem pintadas Gostas do que fizeste a dieta Parece de efeito Tem que arrumar as coisas para irmos em Moro Pai, já para despedir Para despedir damos um beijinho e vamos embora Então já que estás a mostrar a mostra Uh, isso era eu Não, era a vizinha Noutra vida Noutra vida, de certeza Tem que fazer cocô Noutra vida E Com É Í sempre vir embora faz umas marmitas e traz as sobras para casa, dá sempre jeito, sempre. Não trouxe assim muita coisa de sobras, havia realmente muita coisa, sobrou muita coisa mas eu não me apercebo vir assim muito carregado e então trouxe basicamente pão que dá sempre jeito para o pequeno almoço, uma farineira, frango assado que desfiado dá para fazer muita coisa, um restinho de arroz doce que by the way foi eu que o fiz e ninguém tocou nele, não sei porquê porque realmente está muito bom, patés e uma manteiga. Já jantei malta já tomei banhinho, já vesti o pijama, espero que tenham gostado deste vídeo, não foi um vídeo propriamente fácil de gravar, como vocês puderam perceber a minha família é tudo menos silenciosa, falam todos muito alto, uns por cima dos outros e nem querem saber se estás a gravar ou não e então foi realmente difícil conseguir fazer conteúdo com eles à minha volta. Aquilo que eu consegui foi aquilo que vocês conseguiram ver, que espero que tenham gostado, não se esqueçam deixem aqui em baixo o vosso like, o vosso comentário e subscrevam aqui ao canal. Caso ainda não sejam subscritos, adicionem-me lá no meu Instagram, o meu nome de utilizador é miguel.besson e agora chegou a altura de terminar este vídeo porque ainda vou ter que o editar hoje para vocês conseguirem vê-lo amanhã no YouTube de segunda-feira. Quanto a nós estamos em contramarcado quando no próximo vídeo que já vai ser o passagem de ano e tem todo uma passagem de ano planeada que vocês não vão querer perder esse vídeo, mas por agora malta uma ótima semana, beijinhos e até lá.